A pandemia da Covid fez o mundo parar. Nada era mais importante que salvar vidas. Araraquara fez sua tarefa, cuidou de sua gente e foi referência nacional. Agora, com a doença sob controle, está voltando o seu cuidado para garantir que ruas de terra sejam transformadas em asfalto novinho. Até final de 2022, mais de 30 milhões de reais serão investidos em drenagem e pavimentação. Araraquara, a cidade que salvou vidas, vai continuar cuidando de você. Araraquara